E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Teututors. Bom pessoal, nessa oportunidade eu quero trazer para vocês uma ótima notícia. É que finalmente o novo visual da Google Play Store saiu para todos e de forma oficial. Chegou aí para você? Ainda não? Então você vai conferir nesse vídeo também como você pode ativar esse visual, tá? E pode ficar tranquilo, você não vai baixar nenhum APK, tudo é dentro da Google Play. Curtiu? Vamos lá então conferir um pouco mais desse novo visual e como usá-lo aí no seu aparelho. Simbora! Bom pessoal, então agora saiu de forma oficial a versão nova aí da Google Play com um novo design, tá? Que ficou muito mais bonita. Então dá uma olhada só, eu já estou aqui na nova versão e saiu aí de forma automática para os aparelhos, tá? Então, se você não recebeu, eu vou mostrar para vocês o que você pode estar fazendo. Pode ser que você não esteja com a versão mais atualizada da Play Store. Então você clica aqui no menu hambúrguer, vem até configurações. Após isso você vai descer e lá embaixo você encontra a versão da Play Store. Clica nessa opção e aí se a sua Google Play estiver atualizada vai aparecer um aviso como este. Se não estiver, nesse momento vai atualizar. E aí você já vai receber esse novo visual. Mas isso vai acontecer caso você esteja na versão bem antiga da Play Store, beleza? Bom, e mudou bastante pessoal. Vou mostrar para vocês aí, ó. Dá para você ver que ela ficou bem mais moderna. Aqui embaixo a gente tem o menu jogos, apps, filmes e livros. Todos os ícones também foram remodelados, tá? Você clicando no menu hambúrguer, vindo até a opção meus apps e jogos. Dá uma olhada só como é que ficou muito mais clean também, né? Olha aí. Então mostra os aplicativos que a gente tem aqui para fazer a atualização. Quando você abre, tem um aplicativo aqui na sua Play Store. Dá uma olhada só como que aparece, né? Então aqui mudou completamente. Dá para você ver, né? Que mostra embaixo mensagens com avisos. Dizendo, por exemplo, que eu sou o testador beta desse app. Que há um aplicativo semelhante disponível também na versão Go. Mostra aqui para me dar o feedback também, para eu participar do programa de testes. E aí lá embaixo que você encontra as imagens do aplicativo, tá? Diferente do que era antes. E agora uma coisa que eu achei bem interessante. Quando você clica para instalar ou para atualizar o app. Olha só como que acontece. O ícone do aplicativo é que fica ali o processo de instalação e de download, tá? Então é bem legal. Aqui nos meus apps e jogos você encontra atualizações, aplicativos instalados, biblioteca e beta. Então ele mostra os aplicativos aí que você é beta. Enfim, mudou muita coisa. E eu só queria apresentar para vocês mesmo essa novidade da Play Store. Muitas pessoas estavam querendo testar essa versão. E agora saiu para todo mundo. E eu acho que vale a pena trazer esse vídeo aqui para vocês. Espero que você tenha gostado. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sino das notificações para conferir os novos vídeos do canal. em primeira mão. É isso aí. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. E tchau, tchau.